Quer saber se você deve pescar de molinete ou carretilha no alto mar? Deixa comigo! Essa é uma pergunta que pode ser comum para algumas pessoas, mas outras pessoas têm bastante dúvida em qual a diferença e benefícios principais em escolher o molinete ou a carretilha para pesca no alto mar. Isso depende de muitos fatores e depende do que você quer fazer no alto mar. Então vem comigo e vamos ver qual é a diferença e benefícios em pescar de molinete ou carretilha no alto mar. Aqui quem fala é o Yama, o seu mentor de pesca. E esse vídeo foi feito com base numa pergunta de um inscrito. Muito obrigado! Olha a pergunta aqui, o inscrito perguntando se é melhor molinete ou carretilha no mar. E na verdade, alguns amigos já me perguntaram isso também. É uma questão muito intrigante, muito intrigante. Parabéns, parabéns! E de tudo que eu vou falar aqui, é que pra mim o Yama funciona o que eu acho melhor. E eu sei que tem muitos pescadores avançados inscritos no canal. Parabéns, parabéns! E se você tem uma opinião diferente que é complementar os ensinamentos do Yama, fica à vontade pra colocar aqui nos comentários. E também, se você tem alguma outra dúvida sobre qualquer tema da pesca no alto mar, fica super à vontade. Não fique tímido, não precisa ficar tímido não. Pode colocar a pergunta e o Yama vai anotando tudo pra responder todas as perguntas. E quem sabe sua pergunta pode virar um vídeo. Muitas perguntas acabaram virando vídeo como essa, que no final é muito divertido responder. Então, já respondendo uma parte da pergunta, pra mim, o Yama, eu prefiro pescar de molinete no alto mar. E também vai depender de que tipo de técnica que você vai utilizar no alto mar. Você vai lá pra fazer a famosa linguiçada, que aqui a gente chama isso, linguiçada, aquela pesca de isca natural, que você fica lá, e eu nem sei por que chama linguiçada. É um nome muito intrigante também. Se você sabe o porquê que chamam de linguiçada aqui em São Paulo, coloca nos comentários, por favor. Então, tudo vai depender do equipamento que você tem, da técnica que você vai fazer, que tipo de pesca é o seu foco no alto mar. Por exemplo, pra quem acompanha o canal, sabe que esse é o meu queridinho aqui, pra fazer minhas pescas de gig. Esse é um Shimano Esferos 6000 PG. E que eu uso aqui nessa vara da Cross Stage de gig, que é muito bacana e já me deu algumas alegrias muito boas. Obrigado, obrigado. E por que PG? Especificamente, eu uso esse equipamento pra fazer a famosa pesca do Speed Jigging. Eu gosto dessas carretilhas de gear ratio mais baixo, ou seja, uma manivelada pra poucas voltas aqui no tambor. E o que que são poucas? Pra mim, menos do que 5. Ou 5 no máximo. 5 voltas no tambor, a cada manivelada completa. Isso é o gear ratio, se você não acompanhou os outros vídeos do canal. E eu gosto desses que tem potência pra fazer o trabalho de Speed Jigging, porque quando você tá trabalhando a técnica famosa do poing, 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 você precisa recolher, enquanto você tá fazendo a puxada do poing, 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 poing. Pra esse recolhimento ser mais eficiente, e mais fácil, menos cansativo pra você, eu prefiro as carretilhas de gear ratio baixo pra ter mais potência. Então você vai conseguir recolher bem, enquanto você tá puxando pro Jig ganhar velocidade e trazer o trabalho do Speed Jigging. Mas nem sempre a regra, porque tem muitos amigos meus, que utilizam carretilha pra fazer o trabalho do Speed Jigging. Eu particularmente prefiro o molinete no alto mar, porque assim, eu não quero ter nenhuma chance de ter qualquer tipo de cabeleira. E já tive muitos amigos, pescadores avançados até, que no meio do cardume, no meio da pegadeira ali, ficou desesperado, foi jogar, deu uma cabeleira contra alguma coisa, e ele acabou perdendo a passada do cardume. Isso é muito frustrante. Então como o Yama não vai sempre pro alto mar, inclusive agora, que tem 5 pescas canceladas e falidas, quando acontecer a pesca, eu não quero que aconteça nada pra me atrapalhar. Mas obviamente, se você tem carretilha em casa, e só tem carretilha, uma carretilha boa, que dá pra levar pro alto mar, e ela não vai sofrer tanto, porque muitas acabam enferrujando muito rápido. Então leva o equipamento que você tem, e vai se divertir. O importante é se divertir. Mas por exemplo, principalmente na pesca de pincho, onde pra quem acompanha o canal também sabe que essa é a minha vara de pincho, a Lumes Infinity. Muito legal, muito legal. E pra fazer o pincho, eu vou ter que, ó, fazer o lançamento dessa minha vara aqui. Então toma muito cuidado, porque, ó, você lançou aqui o pincho, ainda mais no mar, que às vezes bate um ventinho ali, jogou contra o vento, já sabe, cabeleira certa. E aí você vai ficar lá, ó, só tirando aqui a cabeleira, enquanto a galera tá, ó, pegando um monte no pum, pum, pum. Então toma muito cuidado. Mas, estou falando de mim, que sou um pescador horrível de carretilha. Porque geralmente eu prefiro as carretilhas, pra fazer uma pesca mais de precisão. Pra fazer uma pesca de tucunaré, pra você fazer um lançamento mais preciso, embaixo de um galho, pra você pegar aquele robalinho que tá ali no cantinho. Principalmente porque você, pum, bota o dedo aqui, ó, pra calibrar pro negócio unir pro enrosco ali, quando você tá fazendo esse lançamento. Então, no equipamento mais leve, como essa Lumis Intense aqui, que, ó, nem tem aquele recuo pra fazer giga. É só pra aqui, ó, muita precisão no arremesso. Eu, o Yama, prefiro a carretilha pra fazer essas precisões. Mas quando eu vou pro mar, eu só levo molinete. E aí, o que você tá achando do vídeo até agora? Se você tá gostando, lembra de deixar o like pra ajudar o canal a crescer e se mostrar digno do algoritmo do YouTube pra que outros pescadores de alto mar também encontrem. E se você é inscrito ou não do canal, e gosta do jeito que eu, o Yama, seu mentor de pesca, ensina todas as técnicas e tudo, venho te trazer em primeira mão uma novidade muito interessante. Eu escrevi um e-book muito legal com o foco de como pegar peixe grande e parar de perder peixe. E ele é grátis. Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra, se você quiser, é só ir lá baixar o e-book. Que também se tornou um benefício pra todos aqueles que se inscrevem no site do Quer Saber? Deixa Comigo. E se você já se inscreveu no site pra receber diretamente informações do Yama ou tá no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, no próximo disparo do e-mail do Yama com as principais notícias, eu vou mandar pra vocês o link pra todo mundo baixar o e-book gratuito do Yama. E continuando, não é sempre, sempre no universo nunca diga sempre, sempre e nem nunca, nunca. Porque eu estou muito namorando ali um equipamento de slow pro mar. Isso por quê? Porque eu estou procurando um equipamento que você faz um trabalho e você não cansa. Principalmente pra levar pessoas que não aguentam ficar lá o dia inteiro fazendo 200, 400 poes num dia. E como eu mencionei antes, no trabalho de slow, meu amigo comentou, ó, você não precisa de um gear ratio baixo porque você praticamente vai recolher folga. Por quê? Quando você faz o trabalho do slow aqui, também essa manivela vai ajudar você a trabalhar as duas mãos pra fazer o movimento. Seja fazendo um slow pindo cano ou quando você sobe e só desce enrolando. Então realmente, pra esse tipo de trabalho que eu mostrei agora, você não precisa de um gear ratio baixo. Você pode fazer com uma carretilha, um molinete que tenha um recolhimento alto. Porque basicamente você vai ficar aqui, ó, nesse trabalho. E principalmente, nota que você está com as duas mãos aqui, ó, fazendo o trabalho e só enrolando quando você quer trocar o nível da profundidade que a sua isca está trabalhando. Então eu quero testar isso na prática. Então por isso que eu ando namorando equipamentos de slow pra poder fazer isso e testar pra ver se realmente o dia inteiro aqui no slow fazendo um ah, ah, eu realmente não vou cansar. Porque eu quero que meu pai teste esse equipamento pra ver se ele não vai cansar também e ficar lá o dia inteiro e pegar muito peixe legal. Principalmente também porque no slow muitas vezes você está lá pindocando no fundo uma isca um pouco maior e a chance de você engatar um abadejo ou uma garopa ela é bem grande e é uma pesca muito divertida também. Então no final você pode ficar livre pra você escolher se você quer uma carretilha ou um molinete. E o ponto que o Yama fala é eu como não sei muito bem manejar a carretilha porque você tem que ficar lá regulando pra não dar cabeleira. Se você prende muito ele não vai lançar a isca longe. No pincho, lembra? Pincho você vai trabalhar a isca pela distância que você conseguiu lançar pra frente a sua isca. Diferente do gig que você vai trabalhar a isca pela profundidade do lugar que você está. E isso é muito importante pra você conseguir ter mais chance de captura de mais e maiores peixes. Então principalmente pensando no pincho eu não sou muito fã de pegar e mandar com a minha força toda se eu tiver com uma carretilha na mão que com certeza eu vou fazer cabeleira porque eu vou querer lançar muito longe e vai dar ruim. Mas já no trabalho de gig muitas pessoas eu vejo fazendo trabalho de slow e de speed também com uma carretilha e pega muito peixe também. Talvez é que faltar pra mim o Yama a técnica do speed gig na carretilha. Então eu vou perguntar pra algumas pessoas como que eles fazem qual é a diferença etc. E também testar esse material deles. Pode ser que sejam carretilhas também de gear rate mais baixo. Lembra do ensinamento principal do Yama. Se você está vendo esse vídeo falando ah não agora ele fala de uma carretilha e molinete específico pra pesca de giga ou pesca de slow etc. Não se preocupe. Enquanto você ainda está começando na pesca discas artificiais no alto mar usa o equipamento que você tem. Não fica lá gastando dinheiro um monte e tal com coisa que você vai comprar e às vezes nem é aquilo que você precisava. Recentemente um inscrito veio falar pra mim Yama qual é o tamanho do gig que eu devo comprar pra uma pesca de até 25 metros de profundidade? Quando ele foi na loja acho que o vendedor não entendeu bem que tipo de pesca ele ia fazer ou talvez ele não explicou direito pro vendedor porque quase que ele foi comprar gigas de 80 a 150 gramas e que tudo bem já vi gente pegar com gigas maiores mas se a ideia é diversão e fazer uma pegadeira no poim 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 lembra que gigas menores vão dar mais diversão começa com um gig de 40 desce ele desceu reto você consegue trabalhar você vai se divertir mas ele fez uma barrigadona e foi lá pro infinito aumenta o tamanho do gig e você vai calibrar de acordo com isso 20 metros o gig chega relativamente rápido no fundo e quanto menor o gig mais ação e diversão você vai ter lembrando também que tem muito peixe grande que prefere gig pequeno como um charéu monstro um bonito monstro ou qualquer outro tipo de monstro então se o seu foco é diversão pegar variedade de peixe fica lá o dia inteiro pegando e ter a chance de pegar o monstro vê qual é o menor gig que você tem na caixa que chega na vertical lembrando não deixa o gig ir lá pra longe pra frente ou lá pra trás ou enroscar no motor lembra que todo vídeo eu falo isso então desce vê se chegou legal dá uma trabalhadinha dá umas pindocada e não pindoca tanto porque senão o seu gig pode ir até o infinito lá porque você não tá trazendo ele pra cima se ele começou a ir pra frente ou pra trás e atrás ele pra cima de novo desce e trabalha na vertical e você vai ver quanta diversão isso vai te render e se você tá aqui ainda no vídeo muito obrigado você não é inscrito no canal ainda você faz parte daqueles 70% das pessoas que vê os vídeos do canal do quer saber deixa comigo e não são inscritas não perca tempo faz a inscrição é só clicar no logo aqui tem uma marca d'água e aí se inscreve no canal nos ajude a chegar na meta de 10 mil inscritos até o final do ano que pela minha regra de 3 a gente não vai chegar mas com a sua ajuda a gente chega porque se fosse pelos visitantes únicos a gente já tinha muito mais do que isso só que a maioria que assiste os vídeos não são inscritos isso é muito intrigante intrigante mesmo por quê? porque a pessoa não quer se inscrever não quer ver o Yama Yama ensinando e no final de cada vídeo eu vou ficar parando de falar que aqui tem esse vídeo ou aquele vídeo pra você assistir porque eu que gosto muito de assistir os meus próprios vídeos do canal não consigo prestar atenção em qual é a sugestão de vídeo porque eu fico olhando pra mim e falando então eu acho que desconcentra um pouco vocês então eu vou fazer testes que a partir de agora eu não vou mais ficar falando e aqui e aqui e isso e aquilo e poi 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 vejam os vídeos que eu tô sugerindo que são todos muito legais tenho certeza que você vai gostar e aí 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 e aí